Marlos livre, entortou a pé direito, bateu, é gol! GOOOOOOOL! Rádio Jovem Pan! É do São Paulo! Marlos! É do São Paulo! 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 Marlos que vem do lado direito, dentro da área! Marlos que é canhoto, dribla pro pé direito! Sai bem do zagueiro! E aí bate! Ela vai por baixo do goleiro Douglas! É gol do São Paulo no estádio do Morumbi! 31 para o intervalo! Marlos! Marlos! 1 para o São Paulo! Guarani 0! O tricolor pressionava, martelava! 1 a 0 o São Paulo! Marlos e foi de pé direito! O Douglas não tem jeito! O Douglas não tem jeito! Está feito! Marlos ao limpar, manda para dentro! São Paulo 1 a 0! Vanderlei Nogueira! É o momento final, antes do arremate! O espaço era pequeno, marcação chegando! Ele teve habilidade e prendeu a bola junto aos pés! Tudo em velocidade! Esperou o momento certo, bateu a bola, passou debaixo do goleiro! Um golaço do São Paulo! Chegou bonito o time nesse momento! São Paulo na frente! 1 a 0! Baiano, a 2 metros da bola! Concentrado! Nem olha para Rogério Ceni! Vai partir! Autorizado! Olhou para a bola, bateu o gol! Gol! Rádio Jovem Pan! Gol do Guarani! Baiano, cobrando o penalti! Baiano aos 40 e 7 e empata o primeiro tempo, cobrando o pênalti! A bola passa por o pai, o Júlio de Rogério Ceni, que acerta o canto! E quase acerta a bola! Termina o primeiro tempo no Morumbi! São Paulo 1, Guarani também 1! Baiano acabou de encerrar o primeiro tempo, marcando o gol do Guarani! O intervalo pela Pan! Nelo Rodolfo! Miranda, Rodrigo Souto na área, Jorge levantou! O desvio na segurada pra vida, goberto, cabeceiro na travessão, bateu no Ricardo Oliveira! Gol! Gol! Rádio Jovem Pan! Gol! 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 Rádio Jovem Pan! Artilheiro é assim! O cara tem que ser largo, tem que ter sorte! O desvio na cobrança, descanteio na primeira trave, o Dagoberto carimba o travessão, dá uma cabeçada que mais parece um chute, ela bate no travessão e vem limpa pra bater no joelho do Ricardo Oliveira! É gol do São Paulo! 26 e meio pra terminar, 26 e meio pra acabar o jogo no Morumbi! Ricardo Oliveira, uma joelhada na bola, ele tava lá, sabe como eu tava aqui, tava passando! Vamos lá, não tô fazendo nada mesmo! Vou empurrar essa bola pra dentro e empurrou! É gol do São Paulo! São Paulo 2, Guarani 1! O cara quando é bom tem sorte, meu amigo! Ricardo Oliveira! Dois para o São Paulo, um pro Guarani, o Douglas! Se sobrou sorte pro Ricardo Oliveira, pra você não preciso nem dizer, né? Não tem jeito, tá feito! Vamos! Rádio Jovem Pan! Ricardo Oliveira, uma joelhada na bola! 2 a 1 São Paulo, Marcelo Lima! Gol chorado do São Paulo, a cobrança de escanteio no primeiro pau, o Richarlison cabeceou pro segundo pau, a bola veio limpa pro Dagoberto, ele tocou a bola no travessão, a bola caiu quase em cima da linha, e aí o Ricardo Oliveira, de joelho, tocou pro... Rádio Jovem Pan!